Bom dia, caro presidente, a Vandir Cavalcante, a meus pares aqui presentes, a todos que ouvem pela Ação Bento FM, Espírito Santo FM, Blog Jardim do Agreste, TV Diário, Valmi, da Agroval, Romil do lado do Sudré, Léo, Dilma, Vanda, o pessoal da garagem municipal que não deixa de escutar aqui a transmissão da Câmara Municipal e vereadores toda quarta-feira. Então, hoje, parabenizo aí todos que coloquei um voto de aplauso. E nós estamos vendo aqui a perca de muita gente do nosso município também, pelos votos de pesado que foram colocados aqui. E uma grande parte desses votos de pesado foi através, falecendo através do Covid-19. Então, a gente fica muito triste e fica preocupado também com o nosso município, presidente. A gente teve aí, nessa segunda-feira, 67 vacinados, teve na terça-feira 47 vacinados. E a gente não entende o porquê de estar aí mais de mil doses agora, novamente, no nosso município e não estar rapidamente colocando o pessoal para todas as localidades. Como foi para o Espírito Santo domingo, teria ido para o Gama, teria ido para a Jurubeba, teria ido para a Pimenta, teria ido para a Queimada Grande, fazer essa vacinação das pessoas, já da próxima etapa, do pessoal de 60 a 64 anos. Como, quando chegou as vacinas, guardaram aí, perderam mais de quase 3 mil vacinas, que era para ter começado a vacinação de 60, e hoje já tem mais de mil vacinas aqui novamente guardadas no ambulatório. E a gente não entende porquê de esperar tanto, porque essas vacinas, mais de mil vacinas já tinham desde o domingo. Já passou domingo, já passou segunda, já passou terça, hoje é quarta-feira, e ainda vão esperar para começar a vacinação desse pessoal para a semana. Vão esperar chegar mais vacinas, guardarem mais vacinas para vacinar esse povo. Tem aí uma vacina, vacina o povo, quando chegar as outras, continua. É para dizer que não está parando a vacinação, que está todos os dias vacinando, pega essas mil vacinas, divide para os enfermeiros, médicos, para as localidades, coloca na praça, bota aí e vacina o pessoal com essas mil vacinas aí. E quem tiver para tomar a segunda dose, a gente sabe que tem que esperar também. Mas toda semana, como não quero falar aqui, o governador manda, presidente. Quando não manda, o governo federal manda, o governador manda para cá, chegou lá, divide para todos os municípios de Pernambuco e faz uma divisão. Então, bora fazer essa vacinação para não acontecer mais uma vez o que aconteceu agora. Tem 10 vacinas, vacina 10 pessoas. Chegou 100, vacina aí 100. Não é esperar, não. Esperar, a gente está esperando e está vendo a situação do nosso município. A cada dia, pessoas com 23 anos, pessoas com 60 anos, pessoas com 50 anos morrendo no nosso município através do Covid. E se a gente tem a vacina aqui, se a gente tem a esperança aqui, por que não coloca aí em prática o mais rápido possível para o nosso município? Ainda não estou entendendo o porquê. Ainda não estou entendendo. Não venha dizer, não, está terminando. Se tem 90%, adianta, como era para ter adiantado, porque era o pessoal tomando a primeira dose e o pessoal que já tinha tomado 75% tomando a segunda dose. Adianta essas vacinas. Não deixe guardado não aí, prefeito, como está aí. Que eu vi muito críticas aqui, nesse plenário aqui. Para que hospital de campanha? Tem aí nos face. Para que hospital de campanha? Para que trazer a Covid para o nosso município? Está aí a demonstração. Depois de um ano, a gente vê a necessidade de muita gente precisar de um UTI. E hoje, por muitos criticarem, nós não temos aqui esse hospital regional de campanha. Tenho isso porque duas pessoas, só essa semana, de domingo para ontem, perguntaram, veja aí o que é que pode fazer para ter um UTI, porque meu pai está passando mal, meu avô está passando mal, e precisa ser transferido e não tem UTI. Veja aí. Eu disse, vou tentar aqui, mas o negócio está difícil, por conta das UTIs estarem lotadas. Tinha gente que foi até para afogados, para se internar. Aonde tivesse um UTI, para não perder mais um São Bentense. Aí tem-se a vacina aqui e não faz essa vacinação rapidamente. Ainda quero saber. Passando aqui, a questão das estradas, obrigado aí ao prefeito que está fazendo as estradas, a estrada que vai ligar Gama, Armazém, Assu do Novo, Milho Branco e Gama, para São Betuna, mas espero, obrigado, mas espero também que faça os corredores, todos os corredores, colocando material também, a gente vê a dificuldade que é, principalmente os corredores, porque mais de 90% da população da zona rural, eles moram nos corredores, são poucas pessoas que moram na principal. A principal tem que ser feita? Tem, obrigado por estar fazendo, mas tem que fazer todos os corredores, que o povo precisa sair dos corredores para pegar a principal. Então, eu espero, já que a máquina já está lá, então termine a principal e das principais, da principal, já faça todos os corredores do nosso município. Pelo menos naquela localidade que a máquina já está. Então, a gente vê aí, essa questão, e agradecer porque está fazendo lá. Para ver, eu não assisti não, ainda não, mas eu vou assistir, porque na correria, ajudando o povo, resolvendo muita coisa de cirurgias, fora e por aqui, não tive tempo ainda de parar quatro horas, não, para assistir live de ninguém. Mas vi um pedacinho que me passaram aí, nos blogs, nas coisas, que falaram na reunião aí, que tiveram, uma live que tiveram no sábado, que a gestão anterior não tinha feito a arrecadação de 130 mil reais. Ora, a gente vê a situação que estava de uma pandemia, o povo da feira com tomate, banana, as verduras, as frutas, que praticamente não existia feira. Um banco aqui na prefeitura, outro aqui no açude velho, o açude velho, ia cobrar desse povo que estava passando necessidade, ia fazer a arrecadação, aí se diz que foi renúncia de receita. Não, ajudou a esse pai, essa mãe de família que estava passando dificuldade na pandemia que hoje ainda está. Quando normalizar, aí normaliza a cobrança da feira. Quando tudo, a economia melhorar, normaliza aí, aí agora, dizer que foi renúncia de receita, pelo amor de Deus, renúncia de receita do trabalhador. Mas para pagar 18.500 a um escritório de advocacia, aí não é gastar dinheiro público à toa. Porque antes se pagava 6.700 por mês. Hoje está se pagando três vezes mais ao escritório aqui em Garanhuns. Três vezes mais. Está tirando os cofres públicos 220 mil. Que se pagava por ano 75 mil, 80 mil. Aí, só tira do trabalhador. Deixa o povo da feira enquanto tiver aí a pandemia. Quando regularizar as feiras que normalizar a economia do município, aí sim, volta-se a cobrar daquele trabalhador ali que vende o tomate, que vende a cenoura, que vende as frutas na feira. Quando normalizar. Isso aqui foi para ajudar a esses pais de família. Espero que se toque e que não faça com que o trabalhador do nosso município sofra. Muito obrigado, presidente, e até a próxima quarta-feira. Agradeço ao vereador Diogo, professor.